Não, o bolo ficou bonitinho, mas... Não, acho que pra mim acabou, cara. Você vai sair? Eu vou embora, não. O menino chamou de ordinário. Não, ela tá falando do bolo. 3, 2, 1... Olá, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Falando Pelas Mãos. Versus a realidade. Nossa, até pabei. Tudo bem, gente? Eu sou a Sami. Eu sou o Murilo. E a gente vai... Ler os comentários agora da primeira temporada de... Samuri vs. a realidade. Samuri vs. a realidade. Vamos lá. Samuri vs. a TPM. Sami... Ai, Murilo, eu não quero ver nenhum pêlculo. Daniel, cara, a situação... A situação tá calamitosa, realmente. A pessoa não está concentrada. Eu tenho 6 graus de miopia. Me deixa. Feita a minha condição ocular. E tá pequeno aqui. Daniel, cara, a atuação deles é muito boa. E a nossa atuação é uma atuação de 1 milhão de seguidores. Muito obrigado, gente. Ai, eu vou falar uma coisa das nossas referências? Queria falar uma coisa. Fala, fala. Eu quero fazer uma observação. Fala. A gente, quando a gente pensou em fazer o Samuri, falaram, vocês querem fazer um programa? A gente falou, sim. Falei, então tá bom, vocês têm 5 dias. Por isso que foi essa correria toda, nem tudo deu certo. Mas aí a gente pensou, quais vão ser as nossas influências? E foram... Foram várias. Não, saquinho de lixo e castelo rotimbom, gente, que foi da nossa infância, assim, castelo rotimbom e o saquinho de lixo. Então é meio zoeira, né? Vocês entenderam o que é zoeira, né? É cozinha verdade. Então é cozinha verdade com um toque de zoeira, porque a gente não cozinha muito bem. É isso. A Tamara, não sei porquê, mas eles me lembram o Tíbio e o Peroni. Eu vou fazer uma pose assim pra ela. Maria Clara, eu queria ser amigo deles. Luiz Otávio, 6 anos. Luiz Otávio. A gente vai ser um amigo, cara. Vamos ser amigo, Luiz Otávio. Vamos brincar. Vamos brincar, Luiz Otávio. Vamos brincar. Desculpa, Maria Clara, que deve ser mãe do Luiz Otávio. Manda um beijão pra ele. Samuri versus a tapioca. Ela foi enterrada dentro de sua própria oca e todos os dias recebia visitas de parentes e amigos. O Júnior comentou, Tupã abençoa essa intro. Eu amei. Ai, adorei. Que lindo esse comentário. A história de Mani ficou muito legal mesmo. Espero que a gente possa fazer mais episódios desse estilo. A gente foi pesquisar a história da mandioca, da tapioca e a gente acabou descobrindo uma coisa muito legal do Brasil, que é uma história que poucas pessoas conhecem. A história de Mani. E é tão bonitinha. Abençoa Tupã, adorei, adorei. Quero ser abençoada por Tupã. Samuri versus o bolo de chocolate maltado. Ih, vamos falar da minha montação agora. Ué, Murilo. Você não tá pronto pra gente cozinhar? Ué, mas não é um bolo de chocolate que eu enchei montado. Eu tô me preparando. Agora, agora que comentou, comentou, comentou. As poc eu vi que comentou. A Emily. Por que só a Samy pode usar a batedeira? O Murilo bate tudo no fuê. Coitado. Aqui, ó. Mostra aí, mostra aí. Olha esse braço. Olha esse braço. Olha esse braço. Só que é fuete. É fuete. Vocês estão bonzinhos? Oi, gente. Vocês estão bonzinhos? A Marielle. Olha, a Marielle, presente. Se eu gosto, eu amo. Samuri Beta, o melhor trio da Pock Cozinha que você respeita. Tá, amo vocês. Bebele, meu amor. Bebele, tá bem-vindo na nossa casa. Nossa, gente. Olha o que a gente fez. Podre de chique, presença ilustríssima da Babetinha. Aqui, a Sayuri comentou. Sayuri versus a realidade. Sayuri comentou. Murilo lindíssimo de Top Cropped. Amo. Ah, que maravilhosa. Gente. Gente, eu amo. Mas pra você usar cropped, tem toda uma preparação. você não pode tomar nada com gás, você não pode comer nada com farinha branca, açúcar, entendeu? Então, tudo que eu não podia, eu acabei fazendo nesse programa. E muito abdominal, core, essas coisas. É isso, né? Tem um lado. Ah, mas resultou. Ela curtiu. Resultou, ela gostou. Ela gostou. Foi um trabalho. Meninos de cropped, mandem fotos. Mandem fotos. A minha mãe comentou. Sua mãe comentou? Minha mãe comentou. Mãe, comenta. Mãe, minha mãe não comentou nenhum, cara. A minha mãe comentou no vídeo. Amei, amo você, Samuri. Adorei a performance, meu filho. Bolo maltado, bolo maltado. Beijo. Por que tá chorando? Obrigado, mãe. Porque faz mais de meses que eu não vejo a minha mãe. Vick. O bolo ficou duro, batonado. Ó o cro no meio. Pela reação do trio, ficou uma eca. KKKKK. Eu tô satisfeita. Sabe, você colocou um quilo de sal. KKKKK. Vou colocar assim, no olho. O famoso bonitinho, mas ordinário. Lindo por fora. Amo tu, Muri. Ai, Vick, é isso aí, né, cara? Vamos tomar uma breja, sei lá. Ela falou que eu sou bonitinho, mas ordinário. Não, o bolo ficou bonitinho, mas... Não, acho que pra mim acabou, cara. Você vai sair? Eu vou embora, não. O Mínio chamou de ordinário. Não, ela tá falando do bolo. E falou que você... E que te ama. Ah, ela falou que me ama? É. Ai, obrigada. Ai, que doido. É, ficou um pouco batumado, mas ficou bonito. Então... A gente vai praticar mais, quem sabe, né? E fica melhor na prática. Segue. Thiago, melhores pessoas. A gente vê que o YouTube não é um lugar justo por esse vídeo não estar em alta. No em alta. É o nosso sonho. Nós vamos fazer bombar, então. Eu quero ir pra home do YouTube Brasil. A minha cara vai estar... Ai, gente, eu não tô pronto. Do lado do Whindersson Nunes. Eu quero minha cara aqui e a Whindersson Nunes aqui. Eu quero minha cara aqui. A Luísa Sonza, eu quero aqui. A Anitta aqui e eu aqui. Pabuvi tá aqui e eu aqui. Faz exercício, Muri. Vai, Murilo. Acabou! Gente, obrigada pelos comentários. Obrigado pelos comentários. Obrigado por nos darem audiência. Vão participar com a gente, participar dessa brincadeira. Mandar coisas legais. Manda crítica. Manda crítica. Espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês gostaram, o que vocês querem ver. Vocês deem like. Vocês compartilhem. Vocês se inscrevam no canal. Cliquem no sininho. Muito obrigada. Continuem comentando. E... Até a próxima. Tchau.